Se queres saber como foi feito o universo Eu vou te dizer, foram os deuses fazendo sexo Se queres saber sobre a vida, a sua criação Eu vou te dizer, foi uma solar masturbação Se queres saber, antes da grande explosão O Big Bang, fácil de compreender O que acontece antes da ejaculação Você me entende Aquela sensação que sempre vem E que faz o ateu dizer amém O desejo queimando num órgão interno E que faz o cristão ir pro inferno Aquela sensação que sempre vem E que faz o ateu dizer amém O desejo queimando num órgão interno E que faz o cristão ir pro inferno Se queres saber como foi feito o universo Orgone, eu vou te dizer Foram os deuses fazendo sexo Orgone, se queres saber Sobre a vida, a sua criação Orgone, eu vou te dizer Foi uma solar masturbação Orgone, se queres saber Antes da grande explosão Orgone, Big Bang Fácil de compreender O que acontece antes da ejaculação Você me entende Aquela sensação que sempre vem E que faz o ateu dizer amém O desejo queimando num órgão interno E que faz o cristão ir pro inferno Orgone, que faz o cristão ir pro inferno Orgone Orgone